Eu tenho que avaliar sílica cristalina na fração respirável ou na fração total para o meu LPKT? E aí, tem essa dúvida? Acompanha aqui esse vídeo. Dúvidas comuns que acontecem nesse meio aí. Avalio sílica como poeira respirável ou avalio sílica como poeira total? Pois é, essa é a dúvida que vira e mexe, aparece para mim, as pessoas me perguntam. Vamos aqui começar a decifrar algumas coisas sobre a sílica cristalina? Pois é, onde que aparece essa sílica cristalina e, primeiramente, aonde que isso está no nosso LPKT? Pois é, a sílica cristalina aparece no anexo 4 do decreto 3048 de 1999. Então, sim, a sílica cristalina é passível de enquadramento para aposentadoria especial e você tem que considerar ela, sim, no seu LPKT. E agora, como que se faz a avaliação da sílica cristalina? O que que fala as instruções normativas da Previdência Social quanto à avaliação e os limites de tolerância para os agentes químicos? Que a gente deve utilizar os limites de tolerância estabelecidos na NR15. E no caso da sílica, aonde que ele está? No anexo 12 da NR15, na parte de poeiras minerais sílica cristalina. Então, chegando lá nesse anexo 12, a gente tem esses possíveis enquadramentos. Tanto poeira respirável, poeira total e até a famigerada avaliação com impingere. Então, esse é o link que a gente tem que ter. Mas eu aposto que tem algumas pessoas aqui já inquietas assistindo esse vídeo. Leandro, Leandro, mas a sílica não é um composto comprovadamente carcinogênico? Meu Deus do céu, você tem que avaliar ou não? E agora aqui vai a dica de ouro. Pois é, a partir de 2014, entrou-se em vigor a Linash, a Lista Nacional de Agentes Comprovadamente Carcinogênicos para Humanos. E o quartzo, isso mesmo, o quartzo é um composto que está no grupo 1 da Linash e tem o seu número K lá. Então, a partir de 2014, a avaliação da sílica cristalina é somente qualitativa. Então, o que falava o decreto? Então, de 2014 a 2020, o enquadramento era como qualquer possibilidade de exposição. Ou seja, se você tivesse o agente e ele, de qualquer forma, pudesse ser liberado no ambiente, o enquadramento era qualitativo. Pois é, mas a partir de 2020, de junho de 2020, entrou que se você conseguir eliminar a nocividade do agente, pois é, eliminando a nocividade do agente, você acaba com essa questão de qualquer possibilidade de exposição e já caracterizar uma exposição efetiva. Ficou claro aqui ou está confuso? Não, deixa eu te mostrar isso aqui de uma maneira mais prática e te explicar isso melhor. Então, vamos pesquisar aqui no H-Alface Web a sílica cristalina. Olha, está aqui, nós temos vários tipos de sílica cristalina. Vamos pegar aqui a sílica cristalina, alfa-quartzo. Então, nós temos aqui sílica cristalina como alfa-quartzo. Ele está na CGH, na NR15, na LENACH, no decreto 3048 também e na tabela 24 do E-Social. Se a gente for para a parte de insalubridade, por que eu estou passando aqui? Porque a gente tem que determinar como que vai ser calculado os limites. Então, a gente pode ter tanto poeira total como poeira respirável. Então, ele já vai me trazer aqui, caso seja a fração da poeira respirável, será 8 dividido por quartzo sobre o percentual de quartzo mais 2. E aí, quando for poeira total, a gente tem 24 dividido pelo percentual de quartzo mais 3. Ok, ok, Leandro, mas aí, responda-me, preciso fazer qual dessas avaliações? Vamos lá na nossa aba LTCAT. Então, o que eu tenho aqui? A sílica, a forma de avaliação dela é qualitativa. Qualitativa. Então, você tem que fazer uma avaliação qualitativa. Então, a resposta, e o H.O.FaceWeb já traz aqui para você, ó. A sílica livre do caso 140860-7 está no decreto 3048 de 99, em seu anexo 4 e está na Linash como grupo 1. Então, aqui está a resposta para você. Então, logo, neste caso, a possibilidade de enquadramento especial é definida como a presença do agente com possibilidade de exposição ocupacional. Então, este é o H.O.FaceWeb. Você pode pesquisar aqui vários agentes pelo número CAS, nome, sinônimo. Do jeito que você quiser, você vai ter todos estes enquadramentos. Então, respondendo a esta pergunta de uma maneira simples, então, se eu estou falando de LTCAT e você esquece medição, esquece que você tem que fazer medição, o enquadramento é qualitativo. Você não tem que preocupar se você tem que medir a poeira total ou a poeira respirável. Porque não é isso que manda, é a presença do agente com possibilidade de exposição e também, agora, a partir de 2020, a avaliação das medidas de controle. Tem medida de controle que elimina a nocividade do agente? Pois é, isso que você tem que se atentar aqui. Se você gostou do H.O.FaceWeb e quer usar ele, entender como ele pode te ajudar, tanto para te dar mais segurança nos enquadramentos dos agentes químicos, físicos, biológicos, tanto para o seu laudo de insalubridade, para o seu PGR, como também no seu LTCAT, você pode fazer um teste gratuito de sete dias dentro. O link está aqui na descrição desse vídeo. Clica lá, ativa o teste grátis durante sete dias e usufrui essas maravilhas aqui desse software que tem tudo parametrizado, tudo entregue de mão beijada para você a um clique de distância. Vai aumentar muito a sua produtividade e a praticidade dos seus trabalhos. Ficou claro para você quando que deve fazer a medição de sílica cristalina ou não e quando é que você usa respirável ou total para o LTCAT? Pois é, eu espero que tenha te ajudado, porque essa é a dúvida muito comum. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui para mim e se inscreva nesse canal para receber todos os nossos conteúdos em primeira mão. Abaixo desse vídeo tem um retangulo vermelho. Clica lá em inscrever-se e tem um sininho. Ativa o sininho e seja notificado de todos os vídeos que a gente produz e posta aqui para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que a gente possa se ver em um próximo conteúdo aqui desse canal. Um abraço e continue respirando bem por aí.